Fala aí Flyers, tudo na paz? Aqui é o Edmundo da Flyers Distribuidora e estou aqui para falar com vocês um pouquinho hoje sobre ciclos assim como vocês estão vendo esse lago que hoje está aqui e amanhã pode não estar, nossa vida também é assim, feita de ciclos aqui é o ciclo da água, depois tem o ciclo da seca e nossa vida empresarial também é feita de ciclos em alguns momentos, quando nós estamos iniciando o negócio nós temos toda aquela visão de crescimento de que vamos ter um futuro maravilhoso que a empresa vai ser a melhor empresa do mundo que nós seremos os melhores funcionários e todas aquelas expectativas que nós criamos porém os ciclos vão vindo, nós vamos entendendo como é que funciona o negócio nós às vezes vamos desgastando, cansando um pouco até chegar o momento que ficamos fadigados com o negócio é natural, é normal, é comum, acontece demais talvez você esteja até passando por isso nesse momento e eu trago uma dica para vocês hoje que eu acredito ser muito importante e que vai valer muito a pena para você ouvir isso aqui o que eu tenho para te dizer? sai um pouco da casinha, deixa sua empresa um pouco se precisar fechar uns dias, feche pegue, vá andar, vá conhecer outras empresas vá ver outras pessoas do mesmo segmento veja como funciona, entenda a dinâmica do negócio em outros lugares para ver se realmente é só você que está com problemas ou se os mesmos problemas que você tem já atingiu outras pessoas e se atingiu como elas resolveram esse tipo de problema é muito importante a troca de informação, a troca de experiência o network faz muito bem para a sua empresa, para a sua saúde empresarial, mental, física isso vai te ajudar demais eu tenho feito isso, eu tenho visto novas oportunidades o leque de oportunidades se abriu eu estava fadigado, eu estava achando que o mercado que eu trabalho, que é o do celular já não teria mais muito o que fazer eu achei que a gente já estava batendo na tampa mas eu descobri que a tampa é muito mais alta do que eu imaginava através desse conhecimento que eu tenho buscado então estude, vá conhecer o teu concorrente vá conhecer pessoas do mesmo ramo que você em outros estados que eu estou fazendo hoje eu estou aqui em Jijoca de Jericoacoara indo para o Ceará, estou conhecendo o pessoal em vários estados no caminho que eu estou fazendo vou até lá embaixo, até no sul conhecendo o pessoal, batendo papo para eu entender como é a dinâmica do meu negócio em outros estados e tem feito muito bem para mim, para a minha saúde física, mental e para a minha saúde empresarial e eu espero que após eu terminar esse roteiro eu tenha aprendido muito mais, muito mais do que eu ensinei e é claro que a troca de informação faz muito bem para quem recebe a gente também ok? Então essa é uma dica da Fly Distribuidora para vocês hoje se você está gostando dos nossos vídeos se inscreve aqui embaixo, curte, compartilha, dá um joinha manda esse vídeo para as pessoas que você acredita que precisam assistir algo desse tipo para dar uma abrida na mente tá ok? Aqui é o Edmundo da Fly Distribuidora um abraço e até mais!